Muito bem, nós estamos aqui com o Caçulinha, né? Da Escolinha de Futebol Cristóvão Pereira, ele vai falar o nome dele, qual que é o seu nome? Falei É, você tá gostando de participar da Escolinha de Futebol? Sim Você gosta de jogar futebol? Sim Por que que você veio pra Escolinha de Futebol? Não sabe não? Ah, você foi forçada a vir pra cá então, alguém te obrigou Pegou um chicote, bateu em você e te trouxe pra cá Foi? Nossa, misericórdia, foi não, né? Você que pediu pra vir, não foi? E tá gostando? Que time que você torce? Galo Qual galo? Fala aí o nome do galo Eu não sei Como que é o nome do seu time lá? Fala pra ele Aí, ó, mas o torcedor do Atlético Mineiro, ó Hoje joga contra o Flamengo, viu? Quantos anos você tem aí, Rafael? Quatro Quatro anos? Qual o posi... Eu vou fazer cinco Você vai fazer cinco E qual posição você gosta de jogar? Fazendo gol ou defendendo? Fazendo gol Fazendo gol? Atacante? Qual jogador que você conhece? Fala o nome de dois aí Deixa eu ver, dois Quantos jogadores você conhece? O melhor do Atlético Mineiro Hã? Conheção Qual que você conhece? Foi o Veiga Não, ele ia falar ali, pra vocês atrapalharam ele, ó Fala aí o nome desse aí que você conhece Lá do Galo você conhece algum jogador? Tem um que faz o senhor, ó O Hulk Conheço Tá bom Esse é o Rafaelzinho Falando conosco aqui Nosso caçulinha, né Rafael? Valeu? Olha pra cá Um abraço Valeu, Rafaifinha Valeu, Rafaifinha